Boa noite, que maravilha, claro, a tia Tânia em Salvador, Bahia, o telefone dela, anota aí também, ela tá pronta a enviar os tênis para a sua localidade, você que é artista gospel, personalizado, oficial, né? Aqui da TV RadioAtlanta.com, da TV Rádio Baianinha de Jesus.com, do grupo da cantora Silvana Braga.com, da Rádio Top Show do Cardão.com, do grupo da família RamalhoLinda.com, Zé RamalhoDeAtlanta.com, RedFJR.com, RádioTVAtlanta.com, AgoraBrasilNovo.com, a RádioKingdom.com, a Rádio do Cardão, Eita, maravilha, há muitas rádios. Então, vocês aí terão a oportunidade de adquirir os vossos tênis, meu telefone, anote aí, anote aí, lápis e papel na mão. Eu também posso tranquilamente indicar, orientar como você adquirir um tênis da marca King Dom Connection, é um nome internacional. Agora, o nome brasileiro é Conexões do Reino. Vocês passarão a andar na Conexão do Reino, estarão ajudando aí crianças carentes em vários lugares. Claro, não estamos pedindo dinheiro nem ajuda para você financeiramente, só pedimos para você adquirir um tênis. Adquirindo um tênis, já está ajudando, porque do lucro desse tênis, nós distribuímos pelos projetos sociais em várias partes do mundo.